E aí pessoas, beleza? Massa! Super interessante esse vídeo aqui pra gente constatar que na música, teoria e prática, sim, caminham juntinhos ali e que quando a gente entende a teoria fica mais simples pra gente tocar, pra gente colocar em prática as nossas habilidades, né? Então eu vou dar uma super dica aqui pra o pessoal do teclado e vocês vão ver como vai ficar muito mais simples pra poder pensar os acordes de agora em diante, tá? Claro que essa dica ela vai ser específica pra o pessoal que toca teclado, mas o raciocínio serve pra todo mundo, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente colocar em prática aqui a ideia de como a gente dá uma analisada pra tocar isso aí de forma mais simples. Essa é a música do Skunk chamada Dois Rios e se você estiver tocando, você no final vai conseguir fazer isso aqui, ó. Porra, Carlinhos, tocou tanta coisa aí. Tá, o vídeo é justamente pra fazer com que a gente entenda que quando a gente tem esses acordes menores com a sétima menor, se a gente pensa naquela ideia dos acordes relativos, fica muito mais simples pra gente poder tocar. Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou escrever aí embaixo desses acordes exatamente os acordes que eu toquei na minha mão direita. E o baixo é que foi responsável por complementar esses acordes. Esse é o tema do nosso último vídeo, tá? Que no final eu vou até deixar o link pra ele aqui, se você não assistiu vai ser um vídeo assim que vai abrir muito a cabeça em relação ao que eu tô falando, tá? Então repara o seguinte, ó. O acorde... deixa eu ver se eu tenho linha mais aqui embaixo, não, vou ter que chegar aqui no final. O acorde do Dó sustenido menor com sétima, ele nada mais é do que o acorde relativo menor do acorde de Mi maior. Então eu posso colocar justamente isso aqui, ó, um acorde de Mi maior e colocar aqui como baixo um Dó sustenido. A mesma coisa acontece aqui no acorde do Fá sustenido menor. Ele é o acorde relativo do Lá maior. Então eu posso pensar que ele é um Lá maior com o baixo no Fá sustenido. Claro que isso aqui é uma forma só pra você enxergar, tá, gente? A cifra correta é essa aqui de cima, tá? Isso aqui é só a questão didática funcionando aqui. O Dó sustenido menor, ele já apareceu antes, então é o Mi com baixo no Dó sustenido. E o Si menor com sétima, ele é o relativo menor do Ré maior. Então a gente pode pensar que ele é o Ré com baixo no Si. Então repara o que que acontece. Eu reduzi a minha mão direita aqui do teclado a três acordes. Então repara o que acontece. Eu começo aqui com o acorde de Lá maior. Depois eu vou tocar um acorde de Mi maior que tá aqui pertinho. Eu não vou sair e tirar minha mão daqui pra ir tocar o acorde de Mi maior em outro lugar, não. Eu vou encadear essa nota aqui, ela é comum. O Lá vai descer pra o Sol sustenido e o Dó sustenido vai descer pra o Si. Então meu movimento, ó, do acorde de Lá maior, que eu comecei assim, pra o acorde de Mi maior, vai ser esse aqui. Carlinhos, mas como você falou, tá, o acorde é um Dó sustenido menor. Então o que que eu vou ter que fazer? Tirar o meu baixo do Lá, quando eu tocar o Lá maior, e mudar o meu baixo pra o Dó sustenido, enquanto a minha mão direita muda pra o Mi maior. Olha que bacana, certo? Então o treino é justamente a gente fazer o movimento saindo de um acorde, levando pra o outro, pra musculatura acostumar. Então, ó, vou sair aqui do meu Lá maior, e vou caminhar aqui pra o meu Dó sustenido menor. Lembrando que a minha mão direita, ela tá fazendo esse movimento. Lá maior, e depois Mi maior. Depois, no terceiro acorde, a minha mão direita vai voltar pra onde tava antes, porque ela volta pra o Lá maior, tá vendo ali? E depois ela volta pra o Mi maior, novamente. Então olha que simples ficou. Até aqui eu só toquei dois acordes na mão direita, convenhamos, né? Extremamente fácil isso aqui, certo? A mudança é essa. Então, o que é que tem que praticar, ó? Treina essa mudança, mão direita primeiro. E aí depois a gente vai colocar o baixo. Então, ó, o baixo vai fazer. Primeiro vai ser o Lá, depois vai ser o Dó sustenido, depois vai ser o Fá sustenido, e depois ele volta pra o Dó sustenido. E aí é só eu combinar isso agora. Lá maior com baixo em Lá, Mi maior com baixo em Dó sustenido, Lá maior com baixo em Fá sustenido, Mi maior com baixo em Dó sustenido, e aí depois vem o acorde de Ré maior na mão direita. Se ele tá aqui, ó, no Mi maior, eu vou pegar o Ré maior aqui. Certo? Então, eu tava aqui, o meu Sol sustenido vai subir pra o Lá, o meu Mi vai subir pra o Fá sustenido, e o meu Si vai subir pra o Ré. Então, eu tava aqui e caminhei pra cá. E o meu baixo agora vai chegar no Si, que é justamente o que vai dar o acorde de Si menor, fundamental, terça, quinta e sétima, né, com a sétima. E depois eu vou pra o Mi maior, agora sim, com o baixo no Mi, e resolvo no Lá. Tranquilo, né? E quando a gente entende essa coisa dos acordes relativos, fica muito mais fácil pra gente formar, formular esse raciocínio aí. Então, de novo. Muito tranquilo, né? Na verdade, o que a gente deve procurar fazer? Pra tocar essa progressão completa, estude a mudança dos acordes. Essa é uma dica pra o pessoal do teclado. Então, ó, Marisa, Rosângela, Ângela, a galera toda que tá praticando isso aqui no teclado, ó, treina a mudança do movimento. O movimento da mudança, né? Serve pra um e serve pra outro. Então, ó, eu tô saindo daqui, do meu Lá maior, e tô indo aqui pra o meu Dó sustenido menor com sétimo. E só tocando isso aqui, eu já me lembrei de outra música. Então, ó, na verdade, tudo tá relacionado, esses acordes que eu toquei aqui, ó, o Lá, o Dó sustenido menor com sétimo, o Fá sustenido menor com sétimo, o Si menor e o Mi maior, eles fazem parte do campo harmônico de Lá maior. Então, inúmeras músicas que eu for tocar na tonalidade de Lá maior, eu vou me deparar com esses caras aí. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Treinar muito a minha mão direita, esses três acordes aqui, que são os acordes maiores, primeiro grau, quarto grau, quinto grau, e voltar pra o primeiro grau. E treinar também, que a minha mão esquerda, ela pode fazer a referência pra construir os acordes menores, usando aquela ideia que eu falei no vídeo passado, o baixo se move e a gente tem o acorde relativo menor com a sétima menor. Lá maior, Fá sustenido menor com a sétima menor. Só o baixo se moveu aqui. Aí depois, Ré maior, só o baixo vai se mover, Si menor com a sétima menor. Depois o Mi maior, que é o quinto grau, só o baixo vai se mover e eu tenho Dó sustenido menor com a sétima menor. Então, com três acordes maiores, primeiro grau, quarto grau e quinto grau, eu consegui construir praticamente todo um campo harmônico maior. O primeiro grau está aqui, o segundo grau é o relativo menor do quarto grau, está aqui, o terceiro grau é o relativo menor do quinto grau, está aqui, e o quarto grau está aqui, o quinto grau está aqui, e o sexto grau é o relativo menor do primeiro grau. Certo? Muito legal. Muito, muito, muito legal. Então, eu agora já tenho isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E aqui eu já lembrei de outra música. O que é que eu fiz aqui? Um, dois, três, e é assim que a gente vai construindo. Quando a gente entende esse lance dos acordes e das progressões, vira a mesma coisa que a gente brincar de Lego. Saca Lego? Você montar ali as pecinhas. Eu quero construir agora uma harmonização para essa melodia aqui. Eu vou ouvir a melodia, vou ver alguns pontos que são referências e que eu acho que vai caber bem com a determinada progressão de acordes. Claro que não é uma coisa que a gente faz de forma muito rápida. Leva tempo até ter essa abstração toda para poder fazer. Mas é isso. Começa assim. Vai praticando. Vai colocando, treinando aí a mão direita, indo para um, quatro e cinco. E a mão esquerda indo para os acordes relativos. Se você começa a fazer isso com uma tonalidade, como eu fiz agora com o Lá maior, daqui a pouco, quando você encontrar uma música em Lá maior, você vai ver que vai ser super simples para você tocar. Porque a grande maioria dos acordes que vão aparecer lá serão esses aí. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau e sexto grau. Que a gente já viu como montar com os acordes relativos menores. A teoria e a música, a teoria e a prática na música, elas se sustentam. Você pode fazer música sem entender zorra nenhuma de teoria. Claro que pode. Tem muita gente que faz isso. Mas eu prefiro ter uma consistência no raciocínio. Eu gosto de pensar música. E é por isso que eu digo sempre, não pare de ouvir, nem pare de pensar. Porque a gente ouve sons o tempo inteiro. Então, às vezes, eu estou na rua e aí passa uma sirene, sei lá, uma ambulância, um bombeiro, uma coisa assim, e está ali duas notas. Opa, que intervalo é esse que está rolando? São sons. É uma campanha. Pim, pam, que intervalo é esse? Então, são coisas que se a gente coloca o nosso cérebro para funcionar, a partir dessa paisagem sonora que está ao nosso redor, tem um livro do Schaefer chamado Paisagem Sonora, que ele fala da paisagem sonora, que é muito interessante. O nome do livro é O Ouvido Pensante. E ele fala sobre essa questão da paisagem sonora. A gente, na cidade, na vida urbana, está cercado por sons que são diferentes, por exemplo, dos sons da vida rural, que são diferentes de uma vida mais isolada, por exemplo, numa ilha, uma coisa assim. Então, as coisas têm a paisagem sonora e é muito legal a gente ouvir e perceber essas coisas. Beleza, turma? Obrigadíssimo. Espero ter ajudado aí. Deixe os comentários se está conseguindo tocar, se está conseguindo entender. E vamos nessa. Não para de ouvir, nem para de pensar. Forte abraço. Até a próxima. Galera do teclado, joguem duro aí. Valeu. Próximo vídeo eu vou fazer essa mesma música aqui, mostrando no violão, tá? Que é só a gente ir encaixando os acordes ali para poder dar certo também. Próximo vídeo, compromisso que vai ser no violão. Um abraço, galera. Valeu. Próximo vídeo.